Galera, boa noite, estamos aí de volta aí, segunda-feira, 17 de janeiro de 2022, e como vocês podem ver, gente, o Joe Break já saiu e eu tô com o iOS 1502 atualizado no aparelho, certo? Aqui, ó, eu vou falar um pouco baixo, já tá na hora do povo dormir, né? E tem um aqui do lado que tava enchendo o saco gurinha mesmo, né, gente? Então, como vocês podem ver aqui, ó, 1502, certo? E estamos aí, gente, estamos com o aparelho, certo? O que a gente vai fazer agora, pra não atualizar mais o sistema do iOS, gente? O que eu vou fazer? Eu vou no site, certo, do Betaprofiles aqui no Safari, gente, né? Agora tem um monte de coisa aqui que eu vou ter que, né, depois vincular, porque eu não tô acostumado muito com esse sistema ainda não, né, gente? Aí, o que que acontece aqui? Eu vou no Betaprofiles, certo? .com, né? E o que eu vou fazer? Eu recomendo vocês estarem fazendo isso também enquanto vocês ativarem aí, certo? Eu escutei um colega aí falando aí, né, um pouco antes do meu aparelho ativar, pedindo pra mim não ativar o 1502, que podia dar bug, né, e tal. Mas, enfim, gente, resolvi botar, certo? Porque já tava no tempo já, né, gente? E aí, vou ficar sem jailbreak até o último momento, certo? Enquanto sair o jailbreak dessa versão aí, eu já vou ter pelo menos atualizado. Agora tem que aprender a apanhar com o iOS 15, né, gente? E aí, gente, pra quem não sabia, né, nós estamos aqui no site aqui, Betaprofiles, né? São 9h45 ainda, a gente vai descer, certo? E aqui vai ter que, ó, iOS Beta Profile, eu não quero, certo? iPadOS Download, também não quero, certo? Eu vou até lá no OTA Blocker, certo? E vamos descer aqui, ó, Block OTA Update, certo? Gente, recomendo demais quando vocês instalarem ou atualizarem o aparelho em algum momento. Vou deixar na descrição do vídeo, certo, gente? Vocês, clica nesse Install Profile, né? Vai instalar no aparelho, gente. Como vocês podem ver aí, mas é o primeiro certificado que eu vou instalar nesse aparelho aqui, né, nessa versão do iOS. Vou permitir, certo? Lá foi baixado. E aí, gente, enquanto eu vir aqui nos ajustes do aparelho, provavelmente vai estar aqui, ó. Aí, perfil baixado, certo, gente? E aí, vamos aí, ó, iOS TVOS 15 Beta Software Profile, certo, gente? Eu vou aqui, ó, em Instalar, né? Instalar de novo e em Instalar, certo, gente? Aí, o que que acontece? Vai pedir pra reiniciar o aparelho, porque como bloqueia a atualização de software, certo, gente? A gente precisa aí, de vez em quando, de atualizar o software, certo? Ah, e outra coisa também. Como eu já atualizei pro iOS 1502, gente, Esse perfil de update aqui, de versão, a gente tem que deletar ele, né? Porque eu falei que eu vou remover aqui, certo? E pronto. Porque eu já instalei, certo? E aí, quando a gente instala, eu vou, a gente remove. Né, gente? Outra coisa também, que eu gostaria de falar com vocês. No vídeo anterior aí, né, que eu falei como faz o update, eu deixei aí o link do certificado do 15.1, né? Como o 15.1 ainda tem 53 dias hoje ainda pra atualizar, Se no início de fevereiro aí, sair o jailbreak dessa versão aqui, gente, E sair do 15.1 de novo, Vocês podem esperar que, de novo, eu vou instalar o certificado do 15.1 E vou atualizar pra ele. Por causa de que, gente, a versão que... Mais recente que eu tiver, nos últimos dias, E que tiver jailbreak pra ela, vai ser que eu vou botar, certo? Pro meu aparelho ficar mais atualizado, né? Então, gente, é isso aí. Só mostrando pra vocês que agora eu tô com o 15. E vocês podem notar também que tem agora os gadgets na tela, né? Aqui é a previsão do tempo, Aqui é o calendário, o relógio, né? E o bloco de notas. Agora tem esses gadgets aí, certo? E tem dois aplicativos novos aqui também, Com o aplicativo Lupa e tradução do iOS, Que antes não tinha, né, gente? Então, e também as pastas também, Que é dos aplicativos abertos, segundo plano, Ficou aqui, ó, quatro aqui dentro na doca. Agora pode botar pastas na doca também, entendeu, gente? Então, o que tiver de novidade, Amanhã, esses, os próximos dias, Eu vou trazer pra vocês, certo, gente? Então, é isso aí, isso só. Eu queria falar pra vocês o que vocês têm que botar no aparelho Depois que vocês fazem, né, a atualização. E pro pessoal que tava preocupado aí de dar errado, né? Tô mostrando pra vocês aqui o resultado, né? Final, né? Que funcionou com perfeição, certo? Então, podem instalar no aparelho de vocês, Que não tem problema. O único problema que deu, gente, Antes de eu terminar o vídeo aqui, O que que foi? Quando eu tirei, Fiz o Restore Root FS pela primeira vez no OneCover, No meu aparelho, certo? E fui lá instalar o certificado, Não tava achando a atualização de software, certo? O que que eu tive que fazer? Eu tive que ir de novo no OneCover, certo? Clicar no jailbreak de novo, Depois que eu dei o Restore Root FS, certo? Aí eu fui lá no Cydia, né? E botei o OTA Enable de novo, certo? É só instalar ele, E aí vocês, Depois que vocês instalarem, Vocês olham na configuração do aparelho, Se o certificado lá, A atualização de software, Já tá pesquisando o iOS 15 de novo. Se tiver, gente, Vocês vão no OneCover, Saem simplesmente, Fecham, vão no OneCover, Vão em Restore Root FS, E detalhe, gente, Nos ajustes do OneCover também, Tem uma opção lá de, Desativar, Atualizações OTA, Vocês tem que desmarcar essa chave, Pra pesquisar também, certo? Desmarcou essa chave, Deram o Restore Root FS, certo? O Cydia vai sumir do aparelho, certo? Vocês não vêem mais o Cydia aí, Né? E jailbreak nenhuma, Aqui ó, Na pasta jailbreak apps, Aqui só tem o Panda Helper antigo, Né? E não tem mais nada, Daquilo que eu tinha, né? E aí vai funcionar, Perfeitamente bem, certo? Gente, A atualização aqui, Ela, Como a minha internet, Que é 200 MB, né? Demorou, 3 minutos, Pra baixar, Os 5 GB, Certo? Foi super rápido, E na instalação, Demorou um pouco mais, Demorou, Acho que, 25 minutos, Se eu não me engano, Aqui no relógio, Certo? A primeira parte, Da duas, Três recargas, Da tela da maçã, A primeira, Vai até 50%, Que é, A instalação do software, Que é o iOS, 1502, Gente, Aí depois, O aparelho reinicia, De novo, Com a maçãzinha, De novo, Aí tem uma abinha, Que vai, Um pouquinho mais rápida, Que é a atualização, Do kernel, Do sistema da Apple, Certo? E depois, Dá uma terceira, Uma terceira, De novo no aparelho, Aí é que faz, A instalação, Do firmware, Que é a última parte, Aí depois disso, Vai ter ali, Pra vocês configurarem, O Apple Pay, Caso vocês tenham, Cartão de crédito, Caso não, Vocês podem pular, Né? E a opção, De botar o idioma, E é isso aí, Aí o aparelho reinicia, Desse jeito, Certo, Gente? Só explicando pra vocês, Como é que funciona, Né? E é isso aí, Gente, Caso vocês queiram, Botar no aparelho de vocês, Fica a critério de vocês, Que o jailbreak, Dessa versão, Já tá muito perto, Certo? E aí a gente vai ter uma versão atualizada, Com o jailbreak, Certo? Como eu falei, Algumas necessidades, Sacrifício, Tem que ser feita, Pra gente ter outras no aparelho, Certo, Gente? Então, Meu sacrifício dessa vez, Foi me perder o meu jailbreak, Que eu tinha do S13, Há dois anos já, Né? Pra mim, No mês que vem, Né? Ter aí, O jailbreak, Nessa versão mais atualizada, Da Apple, Certo, Gente? Então é isso aí, Boa noite, Já falei demais, Né? São quase dez horas aí, Boa noite a todos, Bom sono, E até amanhã, Se Deus quiser.